Eita porra galera, olha o que a gente encontrou aqui, bicho A gente escutou uma zoada aqui no meio do mato E olha quem é que tá agarrado aqui com a cascavel, olha Eita cedão E a cascavel tá mordendo ela aqui, bicho Olha rapaz, olha rapaz Eita porra, e essa, e a cobra, é uma cobra preta pessoal Essa cobra preta é imune ao veneno da cascavel E ela agarrou no pescoço, viu, eita porra, olha A madeira tá impressionada ali, que nunca viu isso na vida Eu nunca vi isso na minha vida, pelo amor de Deus, velho, que cena, velho Olha, a bicha agarrou no pescoço, madeira, olha aqui, olha pra isso aí Agarrou no pescoço da bicha, velho, olha, bicha forte da gota, bicho Eita porra, velho, olha E essa cobra preta é grande demais, tu é doido, cobra grande da fera Você é doido, cobra linda da fera Vamos acompanhar aqui, galera Que pode atrapalhar o... Ela tá caçando essa cobra preta e achou essa cascavel aqui, ó Tu é doido, galera, olha que resiste, sinistro, olha isso, cara A cobra preta é uma serpente de hábito noturno E se alimenta de outra serpente, como vocês estão vendo aqui E olha pra isso aí Caraca, velho A cobra preta deu uma investida nela Olha pra isso, velho E tá agarrada no pescoço da bicha, como se fosse um mata-leão Eita porra, velho, agora aí é lindo, viu Eu vou passar pra esse lado aí, Manila, pra ficar melhor a gravação Vou pausar aqui rapidinho Mata-leão, como vocês estão vendo aí, ó E tá matando a cascavel arquificiada Ela enrola e mata a sua presa arquificiada Arquificiada, pessoal, é apertando o pescoço Pra ver que a cascavel tá de boca aberta aqui, ó Olha, velho, como se fosse uma enorme, velho Grossa pra isso aí, velho Caraca, velho Rapaz, a gente escutou o barulho aqui no meio do mato Quando a gente veio ver, olha o que era aí, ó Como a corpida pegou ela Enrolou um pescoço ali E a velha maria, a gente tá arrasada aqui no meio do mato Quando a gente veio ver, olha o que era aí, ó Galera, a gente vai ficar fazendo acompanhamento aqui devagarzinho Estamos aqui cerca de um metro e pouco de distância Pra não atrapalhar a caça da coirão sertaneu Ou seja, da muçurana, cobra preta, tá certo, galera? A gente vai ficar fazendo um entoramento Porque com certeza a muçurana vai demorar, entendeu? Apertando mais, galera, olha pra isso, olha No momento da gravação, a gente não tava chegando perto delas A gente tava com um bastãozinho, cerca de um metro O tamanho dele E o celular na ponta É o equipamento que a gente tem A gente não tava chegando perto delas, tá certo, pessoal? Uma cena rara isso aqui, viu? Galera, a gente vai dividir o vídeo em vários vídeos É que o vídeo fica muito longo, tá certo, pessoal? A gente vai fazer vários vídeos, tá certo? E notem que a presa da Cascavel Está dentro da pele da muçurana Mas como a muçurana é imuna ao veneno da Cascavel Não vai ter problema algum Nesse momento a muçurana tava injetando a sua peçonha Na Cascavel Ela deu uma volta No pescoço da Cascavel Assim quebrando a espinha dela E aí ela tá mastigando Tipo, tentando chegar a presa Que fica lá no fundo da boca Que é a presa inoculadora de veneno E tá injetando dentro da Cascavel Que assim vai ajudar melhor na digestão Depois que ela engolir a sua presa E esse veneno paralisa todos os órgãos Da sua presa, pessoal Como nesse caso é a Cascavel O veneno vai agir dentro da Cascavel Paralisando a Cascavel por completo Mas alguma vez ou outra a Cascavel ainda vai se mexer E a muçurana ficou um bom tempo assim Pregada na Cascavel Aí demora bastante Pra ela injetar esse veneno O veneno dela, né O veneno vai ter que percorrer a presa todinha Para poder paralisar a Cascavel por completo Aí depois disso Ela vai caçar um jeitinho Pra começar a engolir Essa presa dela Começando pela cabeça E note que a cabeça da Cascavel É bem maior do que a da muçurana Mas vocês vão acompanhar no vídeo aí Esse aqui é o vídeo 1, pessoal No vídeo 2 vocês vão acompanhar A continuação desse vídeo Então fiquem ligados Até o próximo vídeo